Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Oi Estamos indo na Uruguaiana E vamos procurar coisinhas para fazer Fantasias para o Carnaval E vou mostrar Finalmente o Saara pra vocês Vocês só me pedem Estamos no metrô Rua da Conseguiram ver? Rua da Alfândega Enfim, vocês sabem que meus vlogs são cagados Mas com informações Então se bora Óculos ok, chapéu ok, proteção solar ok Só água que não está ok, né? Mas a gente come Que legal Já tem arquinho pronto Já vai adiantar a minha vida R$15,00 as saias Olha que coisa fofa, gente Com brilhos Esse acabamento também é bem bonito Mas não estou encontrando nenhuma saia amarela Tem outras aqui R$25,00 Essa aqui é muito fofinha Para criança R$5,00 Está aqui o preço Para quem quer ir de sereia R$5,00 R$4,00 Olha gente, R$4,00 E esse aqui está R$8,00 E esse R$5,00 Mas aqui está Ah tá, não Esse aqui é R$7,00 R$7,00 Pijama de gatinho Que coisa fofa Moça, está quanto o pijama? R$25,00 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 o pijama? Que gracinha R$30,00 o body Duredo Tem prata E tem um conjuntinho assim também, gente De biquininho Para quem quer mostrar o popozinho Tem shortinho Ah, essa saia aqui é maneira Fantasia de unicórnio Na mesma loja, R$40,00 Gostei dessa saia, né? Bem trabalhada A blusinha está, sei lá Está bem simplesinha E já vem com o arquinho, ó Fantasia pronta R$40,00 Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Sainha amarela Quanto, quanto? Varejo, R$13,00 Atacado, R$10,00 E tem várias opções aqui Esses balões são muito bonitinhos Para festa Tem muita coisa Tem de sereia Mulher maravilha Mulher maravilha R$20,00 R$18,00 Isso aqui já bem prontinha Para criança R$30,00 E é, ó Quanto? R$10,00 Artigos de festa Vamos ver quanto está Palão, 50 unidades R$9,00 Ah, isso aqui é muito legal Para dar de lembrancinha R$25,00 Não sei o que ser Este negócio aqui No foco é fantasia de carnaval Só porque eu sou uma pessoa curiosa Gente, tem muita coisa nessa loja Tem muita coisa E assim, na frente eles colocam O que está Sazional É, o da época A data festiva Por exemplo Na frente eles colocam Artigos Decoração Enfim De Natal De Carnaval Páscoa Mas dentro das lojas Vocês encontram Muita coisa Assim, bem diferente R$10,00 Para quem quiser ir de Carminha Miranda E está bem feitinha Né? Chaveirinho R$5,00 Bem bito Ó, o espelhinho Que fofo R$5,00 Lindo, né? Isso aqui é para botar Colar Enfim Deixar de feitezinho R$12,00 Enfim Tem várias lembrancinhas Ó Esse aqui está bem legal Cofre Consegue juntar dinheiro, Diego? Em cofre? Não gosto Não tenho paciência Nem eu Não gosto de moeda, não Ai, quando eu entro nessas lojas Eu surto Eu quero ver tudo O foco é fantasia, viu, gente? Ai, ele acaba com o meu parado Credo Meia R$2,50 Para a criançada Ai, gente Eu quero vários milhos Milhões, tá? Por favor Caraca, que legal E está até barato as coisinhas aqui Está quanto? R$6,00 Gente, para quem gosta de flor Nossa Senhora R$8,00 Esse arranjo Muito fofo E aquele ali está quanto? R$18,00 Esse está R$18,00 Frente tem uma loja Vende várias coisinhas de animais As roupinhas Oh, meu Deus R$19,90 Ai, esse aqui é muito fofinho Que coisinha lindinha Ele se apaixonou pela galinha Olhem que legal Esse kit Vem com a pazinha Do cocôxinho Com a bandeja E o negocinho De água E comida Mas confesso que eu não gosto Desse tipo de bandeja Não Porque eles sozinhos Os gatinhos fazem muita bagunça Mas está no bom preço São enxoval, hein? Aí, ó Caminha de luxo R$70,00 Ah, deixa eu mostrar uma coisinha aqui Para vocês Oh, meu Deus R$40,00 A Jade está aceitando de presente Ok? Ok Muito obrigada Tem biscoitinhos, ó Peraí, o pessoal está passando R$1,00 Biscoito Waffle Esse da Bauduco R$3,00 R$5,00 Batatinha R$1,00 Isso aqui tu não vai tomar negócio seco, né, minha gente? Olhando essas coisas Me deu uma fome Acho que vou comprar alguma coisinha aqui O que foi? Foco na fantasia Chato, meu Deus Eu nem comi Que chato Ele está animado para a fantasia Nossa senhora Nunca vi dia tão animado para o carnaval Quanto? R$6,00 R$6,00 Tem o meme dos R$3,00 Por R$4,00 Por isso que é bom a gente sempre andar por aqui Pesquisar Porque a gente acaba encontrando Por um valor bem abaixo Um produto igual Unicórnio Arquinho de unicórnio Por R$8,00 Asa de anjo Por R$18,00 Ó, tem de sereia R$5,00 R$5,00 Não sei se eu gostei Vou prender todo mundo, ó Minha casinha já praticamente pronta Roubou meu óculos O óculos Aviador Que eu roubei do Diego Um chapéuzinho Que custa R$15,00 Vou prender todo mundo Chapéu do Mário R$15,00, ó Legal, bota aí, Diego Aê, só falta a roupinha Olhem esse aqui Mais elaborado Arquinho com a trancinha de unicórnio R$15,00 Achei fofo Você usaria, Diego? Usaria Ficaria lindo Ficaria lindo Ah, que corria mais fofa Achei um negócio pra você Porque você é um Cipinho What? Combinou Diabo Morde Ah, tem LED Tem LED Ah, pirei Pirei, pirei Tem a luz de LED Ah, eu vou colocar Muito legal pra usar nos blocos Que são à noite Tu vai bombar Arrasar, mon amul Tint Quanto? R$12,00 Jasmine R$12,00 Também O mundo erra sempre Todo mundo vai errar O cheirinho Gente, tem muita brilheteria legal Tem várias coisinhas aqui Estou A fantasia Ele não deixa ver nada Grato santo Estou falando Ele só pensa em fantasia Descarnaval Deixa eu ver outras coisas Esponjinha para lavar o rosto R$13,00 Ah, isso aqui é legal pra lavar o pincel R$13,00 Também Esponjinha de maquiagem R$13,00 Gente, a média de preço é R$13,00 nessa loja Cadeirinha Pra criança R$17,00 Mesinha R$35,00 Tem fantasia Pra criança Também Aqui Preço na peça Vamos lá Vamos ver Quanto é que custa Não tem preço na peça não La Casa de Papel Gente Usar essa roupa no calor Parabéns Porque eu não tenho coragem Aqui também vende material escolar R$8,00 O caderninho Esse aqui tá R$7,00 Mas é aquele simplesinho Sabe Que não tem adesivo De cachorrinho La Casa de Papel Quanto mesmo essa fantasia? R$6,00 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 Enfim Fantasia da moda É sempre mais cara Aqui tem Ah, que legal De anjinho Achei fofo Pirei Skincare Ai, meu Pai do céu Sabe o que não tem Que gatinho Sapel, sapel Venham com chapéu E protetor solar Para o centro, tá? Se cuida aí Skincare em dia Sapelzinho E a linha Ai, eu fiz resenha De qual base? Fiz resenha dessa base Aqui no canal Deixa eu ver Quanto ela tá postando aqui R$20,00 Pim, pegar o papel A bebê falou Pegar o papel A bebê falou Tem muito make aqui Corretivo Amarelo Para as Olheiras Esse aqui é da Ruby Rose R$12,00 Esse reciclado é Muito Muito Bom Gostei O que foi? Foco na fantasia Alguém bate nele, por favor Bolsa térmica Quanto? R$26,00 Olha R$8,00 Baratinho Ó, tem assim também Que é uma coisinha Muito fofinha Ó, que caixinha Meu Deus Meu signo pirou Meu signo pirou Ai, Jesus Quanto? R$4,00 R$4,00 Acho Que Alguém Começou a se distrair Porque alguém disse Foco na fantasia de carnaval Mas Alguém Peraí, deixa eu tirar o chapéu Que eu já não sei de pintar Tá se distraindo muito Foco na fantasia, querido Meninos que reclamam Que eu não mostro nada Para meninos Aqui, ó Luceirinha de couro R$8,00 Tem umas Bem bonitas aqui Teu irmão que quer, né, Diego? É Ó lá, compra pro teu irmão Não esqueçam De colocar Protetor solar Ó cá Pra vocês não ficarem Com a marca Mas não usa no bloco de noite, tá? Porque mesmo com protetor solar É, mesmo com protetor solar Acho que vai ser brabo Esse aqui tá R$10,00 Esse aqui tá bem bonito Esse aqui também tá bonito E pro rosto E pro rosto também Protetor solar Pra não ficar com a cara Marcada Tá? Esse aqui tá quanto? O Luana ficou todo bacana Esse aqui tá R$6,00 Leque a R$12,00 Meia do Naruto Esse aqui não sei quem é Homem de ferro Com... Homem de lata, copo de ferro Ah, é verdade Tem de olho grego Nossa, várias meias Darth Vader E olha lá Chaves Chiquinha Gente! Adorei Ai meu Deus Dragon Ball Bob Esponja Ai eu surtei Uma R$25,00 E parece que tem uma meia boa Grossa De qualidade Conta o suspensório Suspensório R$10,00 Vou mostrar uma coisinha pra vocês Essas meias São ótimas Pra utilizar assim, ó Esse tipo de tênis Porque não aparece a meia Uma é R$4,00, R$3,00 R$10,00 E pode variar as cores, ó Que legal Bolsinhas para dar de presente Quando você vier aqui no Rio Aí você vai pra parentada Tem o Cristo Redentor Que é isso, chafadinha? Vai malandra Eita louca Tô brincando com o bumbum Até me engasguei Se você que vem conhecer o Rio de Janeiro E quer comprar presentes Para os amigos, parentes Comprem no centro do Rio de Janeiro Porque na zona sul é tudo muito caro E aqui no centro é bem mais acessível Iman de geladeira R$2,50 Cada um São lindos Lindos Esses aqui já são R$4,00 Tipo, nas ondas sul É E nas ondas sul vocês compram, sei lá Por R$10,00 o negócio desse Se fosse R$10,00 era pobre Uns R$15,00, R$20,00 Por aí Caneta Ó, R$3,00 Ai, que gracinha, gente Pra colocar em porta R$20,00 Cristo Redentor R$35,00 Se você for comprar no Cristo É bem mais caro Muito mais caro Tem esse de mármore Tem esse de mármore R$60,00 Se tu tá com pacagem de mão R$20,00 esse menorzinho E esse aqui Não, esse aqui não é de mármore É de mármore também De mármore Pra quem quer um branquinho R$10,00 Esse aqui tá lindíssimo Pra colocar na sua casa Não é pesado não, gente Ó, que legal Pra quem coleciona Caneca E esses copinhos De shot, né Que se fala R$4,00 cada um Ah, ó Você pode fazer Tipo Coisinha de presente Ainda tem Uma R$51,00 Pra quem gosta de uma biritinha Aí, ó Pro pessoal Que é fanático Em futebol R$13,00 Sou tricolor Do coração Mas meu tricolor Tá tão ruimzinho Que mané flamengo Ó, os sapatinhos Amigos, por favor Tenham filhos Porque eu quero Mimá-los Meus sapatinhos Tão bonitinhos Diego precisa desencalhar Pra me dar o sobrinho Ai, que cojinho Meu fofinho Vende abelhinha Sou chique Bem Sou muito chique Uma bolsa pro verão R$35,00 Essa aqui é linda Eu só tiraria Esse negócio de onça Porque eu não gosto muito, não R$59,00 O que? Dinheiro R$65,00 o cartão E R$70,00 o varejo Chilinha Que gracinha Ai, gostei E a fantasia Chato pra caceta Qualquer bandana É por R$3,00 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 Ah, que gracinha Só R$3,00 Só R$3,00 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 É o corno, minha gente É o corno Aqui vende jeans Esse aqui, ó Essa calça jeans R$70,00 Shortinho De cintura alta R$50,00 Toda essa faixa de preço R$50,00 R$60,00 R$70,00 Vários tops R$20,00 R$59,00 Esse vestido R$50,00 Fğl taç R$50,00 R$50,00 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.